Olá, amigos, eu sou o professor Renato Valentini, nós vamos dar início hoje ao nosso curso de Noções de Arquivologia. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. A minha formação é em Arquivologia, eu sou formado em Arquivologia pela Unirio, sou também jornalista, formado pela Unicarioca e sou especialista em Administração Escolar. Portanto, o que eu mais gosto de fazer profissionalmente falando é ministrar aulas, adoro dar aulas. E dou aula para concurso público desde 2005. Comecei a dar aula para concurso público em 2005 e não parei mais na minha cadeira Arquivologia. Também já fui concursando, já estudei para concurso público, então, geralmente, eu costumo ir exatamente no ponto X, onde costuma cair determinados assuntos mais importantes da área de Arquivologia. Eu quero frisar bem que curso de Noções de Arquivologia é diferente de um curso de Arquivologia. Noções, eu vou colocar, vou contemplar o que costuma cair mais, vou ficar em cima daquilo que cai mais envolvendo noções. Alguns concursos, algumas bancas colocam lá somente noções de Arquivologia e não especificam. E é muito vago, é muito vago. Eu não gosto de trabalhar assim, não. Mas, porque eu sei o que são noções de Arquivologia. Eu sei o que são noções de Arquivologia. Agora, quem vai fazer a prova, quem vai elaborar a prova, pode pensar de maneira diferente, de maneira distinta daquela que eu penso. Portanto, eu vou para, de uma forma preventiva, eu vou contemplar determinados assuntos, mas por precaução. Para vocês terem, por exemplo, prova da Defensoria Pública da União, está lá noções de Arquivologia. E ali eles especificaram o que eles acham que entra, o que para eles, o que eles consideram noções de Arquivologia. Tem lá microfilmagem. Então, isso que eu estou dizendo, isso que eu estou dizendo para vocês. Eu vou, em cima do que eu, da minha experiência, eu vou contemplar determinados assuntos. Agora, microfilmagem, no meu entendimento, não entraria como noções de Arquivologia. Está certo? Mas, alguma coisa de microfilmagem, a gente vai falar por precaução. Então, vamos lá. Começando. Então, como vocês já sabem, só para finalizar, frisando bem, que a minha formação atualmente, eu estou direto na área de Arquivologia, sou também servidor público federal, trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, sou chefe do Serviço de Protocolo do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, estou lá como chefe, estou como chefe do Serviço de Protocolo há mais de três anos. Então, a minha experiência maior é na área, realmente, de documentação e de ensino. Beleza? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa aula número um, falando sobre conceitos fundamentais. Vamos lá. Antes de entrar propriamente conceitos fundamentais, só para vocês saberem aqui, alguns concursos, onde caiu Arquivologia para nível superior e para nível médio. Por exemplo, TRF, TRT, Polícia Federal, STJ, MPU, Defensoria Pública da União, Ministério da Cidade, Ministério da Cultura, Fiocruz, UFRJ, Eletrobras, isso para nível superior, nível médio. TSE, TREs, Agências Reguladoras, BNDES, CVM, Ministério da Saúde, Tribunal da Justiça, do Maranhão e outros. Beleza? E às vezes perguntam, ah, Renato, qual a importância da Arquivologia? A Arquivologia está ligada a todas as áreas, umas com mais afinidade e outras com menos afinidade. Mas todas elas, todas as áreas, têm ligação com a Arquivologia. Não é à toa que, desde 2005, passou a cair a Arquivologia nos concursos mais variados e eu não parei mais da aula de Arquivologia desde 2005 para concurso público. Me especializei na área de concurso público. Está certo? A importância da Arquivologia é essa. Todos nós necessitamos de documentos, todos nós temos documentos e vamos organizar os documentos, tanto os nossos documentos, documentos de nível, em nível pessoal, e documentos também em nível profissional. e a gente precisa recuperar determinado documento, informação contida nele. Para isso, a documentação tem que estar bem organizada, bem ordenada e bem guardada, bem armazenada. Daí a importância da Arquivologia. A Arquivologia está ligada a todas as áreas. E para a gente entrar, antes de a gente entrar em conceito fundamental, no final eu vou dizer para vocês a bibliografia a ser utilizada. E, para fechar a minha apresentação, eu quero dizer a vocês que eu também sou autor do livro Arquivologia para Concursos, Arquivologia para Concursos, que está na quarta edição, editora do Grupo GEM, que é o Grupo Editorial Nacional, pelo selo Método, na quarta edição, Arquivologia para Concursos, Renato Valentini. Então, tudo aquilo que está no meu livro cai em concurso, além do que eu der em sala de aula. Vamos lá. Em primeira coisa, quando nós falamos conceitos fundamentais, o que é um documento? Pessoal, quando nós falamos em documento, tudo aquilo, tudo aquilo, quando a gente pensa em documento, a primeira palavra que nos vem à cabeça, qual é? O papel. Só que documento não é só papel, documento pode ser um disco, um CD, um pendrive, um DVD, pode ser um livro, pode ser um objeto de inestimável valor cultural, um livro, por exemplo, é documento de biblioteca, um objeto de inestimável valor cultural, documento de museu. Agora, papel é documento arquivístico, é o suporte, aquele suporte mais comum, aquele que todos nós conhecemos, é o papel, mas documento de arquivo, documento arquivístico, não é só papel, pode ser uma gravura, um desenho, um mapa, uma planta, um CD, um DVD, fotografia. Então, tudo aquilo, tudo aquilo que contém uma informação, nesse suporte, é documento arquivístico. Está certo? Vamos lá. Vamos fazer a distinção de informação e documento. Informação, conhecimento extraído de dados, para a formação de um juízo de valor. Ora, a junção, um dado que se junta a um outro dado, a junção daqueles dados, vai formar o quê? Uma informação, e essa informação com uma outra informação vai nos transmitir uma mensagem. E o que é isso aqui? Juízo de valor. A maneira como nós vamos é captar determinada mensagem, e aquela mensagem, a forma como nós interpretamos, e ela pode ser de mais importância ou menos importância para a gente. Por isso que é o juízo de valor. Por exemplo, se você está estudando para um concurso público, o que eu estou falando vai ter um valor maior para você do que para aquela pessoa que não vai fazer concurso público e que não cai arquivologia. Agora, você vai fazer um concurso público e vai cair arquivologia, para você vai ter uma importância maior do que para outra pessoa que não está estudando para concurso público. Isso é o juízo de valor. Uma maior ou menor importância. Beleza? Então, isso é informação. Documento. Registro de uma informação independente da natureza do suporte que a contém. O documento é a informação registrada, não importando o suporte. Por exemplo, se é papel, se é uma fotografia. A partir do momento que ali tem uma informação registrada, é um documento. Uma foto. Quando você vai lá, tira a foto de uma determinada pessoa, aquela foto, ela é o quê? Uma informação registrada. É uma informação que nos transmite uma mensagem. Portanto, é um documento também. Registro de uma informação independente da natureza do suporte que a contém. Eu usei, fiz menção a uma palavra nova, que é o suporte. O que é o suporte? Suporte é material físico no qual a informação é registrada. Então, um suporte, por exemplo, papel é um suporte. Naquela informação registrada em um determinado suporte que é o papel, vai constituir o quê? Um documento. Um documento. Então, o suporte pode ser também, nós podemos dizer que o suporte é o carregador físico do documento. O suporte pode ser chamado de carregador físico do documento. Está no livro da professora Heloísa Belotto, arquivos permanentes da editora FGV. Carregador físico do documento. Por quê? Porque ali tem informação dentro de determinado suporte e a gente fala carregador físico do documento. Então, suporte material físico no qual a informação é registrada ou carregador físico do documento. Uma maneira mais sucinta de definir suporte. Suporte da escrita. Evolução. Só para vocês saberem que existem. Existiram suportes em épocas remotas, mais antigas. Por exemplo, pedra, madeira, mármore, cobre, metal, marfim, tábuas, placas ou tabletes de argila e cascas de árvore. Em épocas mais recentes, papiro, pergaminho e papel. Aqui, não estou fazendo menção às novas tecnologias, à documentação, por exemplo, eletrônica. Dossier e acervo. Qual a diferença de dossier e de acervo? Dossier é documentação envolvendo assuntos diversos sobre, perdão, são documentos diversos sobre determinada pessoa ou um assunto específico. Então, dossier, ele envolve, por exemplo, eu tenho lá uma pastinha com a documentação da empresa X. ou seja, é um dossier, dossier da empresa X, porque é de uma determinada pessoa, no caso, neste caso, pessoa jurídica, uma empresa. E, ou a documentação sobre um assunto específico, por exemplo, eu tenho uma pasta lá, sobre, só pasta, você está estudando para um concurso público, então, você tem uma pasta lá de arquivologia, tem uma pasta de língua portuguesa, tem uma pasta de informática, então, ali, é um dossier envolvendo o quê? Um assunto específico, no caso, arquivologia, língua portuguesa, informática, então, dossier tem relação a documentos diversos envolvendo uma pessoa determinada ou um assunto específico. O acervo é o conjunto de documentos de um arquivo ou conjunto de documentos de um setor ou conjunto de documentos de uma instituição. O acervo, pessoal, ele pode envolver toda a documentação, por exemplo, de um determinado setor, de um determinado setor. Quando eu digo o acervo, eu trabalhei muitos anos, eu trabalhei muitos anos, eu trabalhei muito tempo, trabalhei muito tempo na Light, trabalhei mais de dez anos na Light. e lá, se eu afirmar o seguinte, o acervo da Light, ele é composto por documentos dos mais variados suportes, como papel, desenho, gravura, fotografia, entre outros. Neste caso, eu estou me referindo a toda a documentação de uma instituição, de uma empresa, de um organismo. agora, se eu falar o acervo, o acervo do arquivo médico, o acervo do arquivo médico, do Hospital dos Servidores do Estado, ele é composto por, por aproximadamente, mais de um milhão de prontuários médicos, prontuários dos pacientes. Neste caso, eu estou me referindo ao acervo de um determinado setor, que é o setor do arquivo médico. Eu digo isso porque eu trabalhei também, aproximadamente, quase três anos no Hospital dos Servidores do Estado e lá no arquivo médico, antes de passar no concurso da Fiocruz e trabalhar na Fiocruz. Beleza? Então, vocês perceberam a diferença? O acervo pode envolver toda a documentação de um setor específico ou toda a documentação da própria instituição. Então, o acervo, ele envolve uma definição mais específica ou uma definição mais genérica. E, em cima do que eu lhes falei, nós podemos concluir que os dossiês estão contidos nos acervos. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande aula! Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completasso para a Universidade Federal do Ceará 2016 e digital publicado? Então, acesse o nosso site laconcurso.com.br e você vai ter um curso aí fantástico que vai te ajudar na sua preparação. Só mais um recado, está vendo o material dessa aula que você acabou de assistir? É só você clicar aqui embaixo e ir lá no site fazer o download gratuitamente do material de apoio. Um forte abraço e espero você! Tchau! e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho